Oi, meus amores! Mais um vídeo para o canal e hoje estamos falando mais uma vez sobre cabelo. O assunto hoje é reparador de pontas. Você sabe para que serve o reparador de pontas? Se é importante, você usa reparador de pontas? Hoje eu vou responder todas essas perguntinhas aqui no vídeo, então assistam até o final. Mas antes de tudo, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, solta a vinheta! Bom, a primeira perguntinha eu vou responder porque é importante usar o reparador de pontas. É simples, ele é uma proteção contra os agentes externos, como o vento, a ação da piscina, que é o cloro, é algum dos exemplos. E outros benefícios também é selar as cutículas e deixar uma proteção nas pontas. Outra perguntinha também que é super importante e muita gente fica em dúvida, quantas vezes podemos usar o reparador de pontas? É simples, você pode usar diariamente porque não tem nenhuma restrição, então usem e abusem do reparador de pontas. Tá, mas é bom usar o reparador de pontas? E a resposta é sim, porque além dele ajudar no frizz, ele também estimula o cabelo ficar mais brilhoso, mais macio, mais sedoso. É tudo que a gente quer. Bom, meus amores, sem dúvida o reparador de pontas é uma das coisas mais essenciais para o nosso cabelo, né? E eu vou dar mais dicas no próximo vídeo sobre reparador de pontas, sim, vai ter outro bem completinho pra vocês. Sempre que vocês fizerem chapinhas, secadores, qualquer fonte de calor, você passe o reparador de pontas, depois que eu tenho certeza que as suas pontas, as suas madeixas vão ficar maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje foi mais uma explicação sobre o reparador de pontas, mas vai ter mais vídeos sobre o reparador de pontas, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ir lá e me seguir no Instagram, tá? Que o link tá aqui na descrição, tá? E eu tô lá 24 horas por dia com vocês. E não deixa de deixar o seu like aqui no vídeo, tá? Beijo e tchau!